Mas agora eu vou acionar a Jaqueline Mendonça, que está ao vivo aqui comigo. Bandidos invadiram uma loja, mas fizeram limpa. Agora, por que a Jaqueline está com esse saco preto na mão? Conta pra gente aí, Jaque. O saco é inofensivo, viu? Não faz mal a ninguém. Mas ele na mão de bandidos pode ser um auxiliar e tanto no roubo, no furto, no caso, né? Olha o que aconteceu. Nós estamos aqui numa ferragista em Goiânia, no condomínio. Olha, o que que acontece? E os bandidos, eles entraram. Olha lá, a telha lá, como é que está? A telha está fofinha agora, mas eles já fecharam. Um bandido ficou lá em cima, um ladrão ficou lá em cima e o outro ficou aqui embaixo. Fazendo o quê? Recolhendo, ó. Ele pegou os maquinários que estavam aqui em cima. Aquelas cortadeiras, ferragistas, ó. Aí ele vem fazendo o seguinte, ia pegando, ó. E tibum. Ó, e tibum. Quando encheram o saco, amarraram na corda e puxaram. E essa brincadeira aí deu um prejuízo aqui de entre 25 e 30 mil reais. Os donos não sabem mais o que fazer, porque é uma situação inusitada. Eles sabiam onde estavam e o que queriam ali naquele momento. Vou falar com a dona aqui, mas ela não quer aparecer. Tá morrendo de medo, porque a situação foi muito estranha, uai. Como é que foi isso? Como é que você ficou sabendo que tinha acontecido isso? Pois é, quando o meu esposo chegou às 7 horas da manhã para abrir a loja, ele levou um susto. O telhado estava mexido, o PVC todo arrancado. E ele, a gente foi buscar nas filmagens internas da loja e acabou verificando que os bandidos vieram e carregaram todo o nosso maquinário. Vocês acreditam que realmente sejam duas pessoas? A gente imagina que sejam duas pessoas. Uma que ficou embaixo recolhendo e uma que ficou em cima puxando. E o que eles levaram? Levaram furadeira, maquita, serra mármore, todo o maquinário de ferramenta para trabalhar. E olha só a situação, viu, Loares? Aqui é um local bem movimentado, as pessoas vêm aqui durante o dia inteiro. Pode até ser que essa pessoa tenha vindo aqui também e visto como é que era a situação, né? A gente imagina que sim, né? Porque ele sabia o que ele ia fazer, ele buscou bem o que ele queria e buscou tudo e sem pressa, né? Eles ficaram aproximadamente 40 minutos dentro da loja. Chegaram por volta de 4 horas da manhã? Chegaram por volta de 4 horas da manhã e saíram às 4h40. Você acredita que eles sabiam o que eles queriam? Imagino que sim, porque o ponto principal deles é que eles não andaram muito na loja. Foi nesses produtos mesmo. Aqui tem uma impressora aqui do lado, tem uma televisão, tem uma balança, nada disso eles quiseram? Nada disso, nem mexeram. Já foram na polícia? Sim, já registrou um boletim. Pois é, e a polícia tá atrás de quem fez isso? Em segundo a gente entrou em contato, a polícia tá investigando, já tá pertinho de achar quem é que foi e vai prender ou apreender e logo logo apresenta aí pra imprensa. Porque eles estão, os policiais estão no vácuo, viu, Oloares? De quem foi que fez isso? Agora eu vou devolver esse trem aqui porque não pode pegar nada de ninguém, viu, gente? Pois é, inclusive tem a imagem, enche a tela aí, Elias, do camarada aí do ladrão. Olha, se você sabe quem é esse bandido, quem é esse ladrão aí, ó, ligue para 197, que é o disco de denúncia da Polícia Civil, ou 190, que é o telefone da Polícia Civil, pode ser que ele vai até vender isso aí nas redes sociais, nesses sites aí, né, tem que esses sites de compra e venda, meu amigo, lá virou paraíso para venda de produto roubado. O que tem produto roubado sendo vendido nesses sites e em grupos aí não é brincadeira. Então se você sabe quem é esse ladrão, ajude a polícia a colocar a mão nele. 197 é o disco de denúncia da Polícia Civil.